Nós vamos ficar por um tempo no seu lugar e falar palavras que são de grande vantagem para você. Inspire. Expire. Nós queremos ajudar você a encontrar uma posição vibracional para permitir que a abundância financeira flua em sua experiência pessoal. Inspire. Expire. A corrente de abundância flui generosamente e é certo, e é a hora certa de você receber sua parte. Inspire. Expire. Isso não vai ser difícil para você, e não irá tomar muito tempo, pois você já está indo muito bem no caminho. Inspire. Expire. Existe poder nas palavras que você está ouvindo, e em tempo sua resistência irá diminuir, e sua permissão irá começar. Quando sua resistência é substituída por permissão, quando a dúvida é substituída por crença, sua abundância irá se tornar evidente. Inspire. Inspire. Expire. Nossas palavras vão te ajudar a mudar seus sentimentos em relação a dinheiro, de preocupação ou ansiedade, para empolgação e diversão. Inspire. Expire. Quando essa mudança emocional ocorrer, manifestações financeiras imediatas serão a evidência dessa mudança. Se pudermos convencer você de que o caminho para a abundância financeira é apenas um caminho emocional, A cada vez que você ouvir estas palavras, você irá expirar mais resistências, e seus sentimentos irão melhorar. Inspire. Expire. Seu trabalho não é de ação. Não há nenhum curso para completar. Não há requisitos para você atender. Só uma confortável e gradual redescoberta do seu estado natural de alívio, e de tranquilidade, e bem-estar. Inspire. Expire. Você nunca é privado quando outra pessoa ganha, porque a abundância se expande proporcionalmente para acompanhar os desejos. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. O modo mais rápido de se chegar a uma condição financeira melhor é olhar para as coisas agradáveis que você já tem. Pois ao buscar e encontrar aquilo que já está dando certo, mais sucesso virá, e virá rapidamente. Inspire. Inspire. Expire. Enquanto sua vida irá continuar a chamar mais abundância para você, a maior parte deste trabalho já está feita. E agora, com muito menos esforço do que você tem acreditado, sua condição financeira está prestes a melhorar. Inspire. A abundância financeira não acontece na vida de alguém por causa de trabalho duro, ou boa sorte, ou favoritismo. A abundância financeira é simplesmente a resposta do universo a pensamentos e sentimentos consistentes de abundância. Inspire. Expire. Inspire. 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 Quando você for capaz de alcançar o sentimento de abundância antes da evidência ter se mostrado a você, a evidência terá que chegar e continuará a chegar enquanto você mantiver o sentimento de abundância. Inspire. Inspire. Expire. Qualquer momento em que esteja se sentindo bem, não importa o motivo, você está realizando o sentimento de abundância. Inspire. 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 Em sua ausência de resistência, tudo aquilo que você pediu está encontrando um caminho diretamente até você. Inspire. 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 Cada vez que se foca nestas palavras, sua resistência se torna menor e a sua permissão se torna maior. A cada dia que passa, seu ponto de atração vibracional irá mudar até que haja um óbvio ponto de mudança. Inspire. Inspire. Por um tempo, a única evidência do seu progresso financeiro será seu estado emocional melhorado. Inspire. E se você deixar que isso seja suficiente sem ficar tomando nota do seu progresso financeiro, a melhora financeira irá aparecer. Inspire. Expire. Nós ficamos tão felizes em ter essa oportunidade de expressar para vocês nossa apreciação por tudo o que vocês são. Queremos que saiba que a nossa absoluta promessa a você que a abundância que busca está vindo Inspire Expire Você está indo extremamente bem A abundância está fluindo até você Relaxe e aproveite o desdobrar Inspire Expire Sinta a apreciação pelo que está aqui E a empolgação pelo que está vindo Há um enorme amor